Começa agora, programa Rádio Câmara, Rádio Câmara Online. Apresentação, João de Paula e Suzy Faria. E hoje tem sessão na Câmara de Arassatuba. Sete itens formam a pauta da vigésima sétima sessão ordinária do ano. E um dos projetos permite a instalação de postos de combustíveis a menos de 100 metros de supermercados. E na entrevista do dia, a vereadora Tiesa fala sobre resultados de indicações à Prefeitura. Hoje é segunda-feira, 9 de setembro de 2019. O Rádio Câmara Online está no ar. Suzy, boa tarde. Olá, João, boa tarde a você e também a todos que acompanham o Rádio Câmara. Sete itens formam a pauta da vigésima sétima sessão ordinária do ano, que será realizada hoje a partir das sete horas da noite. Uma das matérias a serem apreciadas pelo plenário modifica a Lei Municipal nº 5.236, de 1998, que disciplina a edificação e o funcionamento de postos de combustíveis no município. Na prática, o projeto, que é de autoria do vereador Rivael Papinha, permite a instalação de postos de combustíveis a menos de 100 metros de supermercados e hipermercados. O vereador Rivael Papinha apresenta ainda um projeto de resolução que cria uma comissão especial de três vereadores para acompanhar a contratação e a execução das obras de infraestrutura que serão realizadas pela Prefeitura com financiamento de 26 milhões de reais. A vereadora Tiesa assina um projeto de lei que obriga o descarte correto de embalagens recicláveis de alimentos e bebidas consumidos em, ou melhor, consumidos em estabelecimentos comerciais da cidade. Outra proposta assinada pela vereadora Tiesa cria o Parlamento Jovem Municipal no Poder Legislativo de Arassatuba. O objetivo é possibilitar aos alunos de escolas públicas e particulares o exercício de um mandato parlamentar aqui na Câmara. Por meio de projeto de lei, o vereador Dr. Jaime propunha a inclusão do Arraiá da Solidariedade de Arassatuba no calendário de eventos da cidade. Essa festa é realizada no mês de junho desde 2017 pelo Fundo Social de Solidariedade de Arassatuba. Adiado por uma sessão, retorna à pauta o projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Gilberto Batata Mantovani, que concede o diploma de honra ao mérito à ABQM, a Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Quarto de Milha. Ainda na 27ª sessão ordinária do ano, o plenário deve analisar o recurso do vereador Arlindo Araújo, que pede o recebimento de projeto considerado ilegal pelos advogados da Câmara por vício de iniciativa. A matéria trata da posse responsável de cães e gatos e de regras para passeio. E no pequeno expediente desta noite, poderão ocupar a tribuna e falar sobre qualquer assunto a vereadora Tiesa e os vereadores doutor Alceu, doutor Almir e Dunga. Os trabalhos legislativos são abertos ao público e transmitidos ao vivo pela TV Câmara, no canal 6 do Sistema Net, também pela TV Noroeste, canal 19.1, em sinal aberto, e pelas redes sociais, YouTube e Facebook. Os links estão disponíveis no site oficial do Poder Legislativo, que é o www.câmaraaracatuba.com.br. Rádio Câmara Online. E as principais informações do Poder Legislativo de Aracatuba estão aqui no Rádio Online. E o Rádio Câmara desta segunda-feira recebeu a visita da presidente da Câmara, vereadora Tiesa, para falar sobre melhorias em qualidade de vida dos moradores do bairro Vila Alba. Ela falou também do incentivo de jovens a participarem da política e a ampliação das condutas de acessibilidade aqui no prédio da Câmara. Confira agora a entrevista que foi concedida ao repórter João de Paula. Agora, no Rádio Câmara, Entrevista. E a voz oficial do Poder Legislativo de Aracatuba, agora também com TV, recebe a presença da vereadora Tiesa, que também é presidente da Câmara Municipal de Aracatuba. Vereadora, seja muito bem-vinda ao Rádio Câmara. Olá, João, Paiola, ouvintes da Rádio Câmara. É sempre um prazer estar aqui. Vereadora, lembrando que hoje é segunda-feira, e segunda-feira é dia de sessão na Câmara. Dia de trabalho, muito trabalho. Exatamente. Sete projetos na pauta. Um deles, aliás, há dois projetos da sua autoria na pauta, e um deles, vereadora, propõe a criação do Parlamento Jovem Municipal. O que a senhora pensou exatamente para poder criar esse projeto? Desde que nós demos início ao programa da Escola do Legislativo, o Parlamento Jovem foi uma preocupação nossa. Então, reunimos a comissão, a diretoria do projeto, do programa Escola do Legislativo, e nós demos uma repaginada no que já tinha aí de legislação, que vem uma lei do Edivaldo, do vereador Edival, e outra lei do vereador Rosaldo, e a gente atualizou com os propósitos da Escola do Legislativo. Na verdade, é uma experiência que está sendo oferecida para adolescentes, para eles viverem, por um período do ano, a atividade realizada pelos vereadores. Então, o Parlamento Jovem nada mais é que um processo eleitoral que as crianças vão passar, os adolescentes vão passar nas suas escolas do ensino médio, para que as escolas escolham os seus representantes, e aqui na Câmara, através de projetos que eles irão apresentar, projetos que, se forem aprovados e tiverem mesmo uma demanda, um fundamento legal, ele vai ser acolhido pela mesa diretora e proposto aqui pela nossa Câmara. Então, na verdade, é uma Câmara, é a reprodução do nosso poder legislativo com os alunos do ensino médio. É essencialmente o Câmara Jovem, na verdade, né? É, muitos municípios têm lá que a gente tinha Câmara Mirim, né? Foi esse projeto do Edival que foi atualizado. Então, a gente viu, tivemos comparando com outras cidades que já têm Parlamento Jovem, e nos inspiramos aí nas melhores experiências para fazer esta atividade. Nós precisamos oferecer para o cidadão essa identificação com as ações do Poder Legislativo, da sua importância, o que é que ele interfere e influencia na vida da sociedade em geral. E é inegável, vereadora, que, dentre os adolescentes, esse público jovem, existe uma massa crítica muito considerável, principalmente quando direcionada aos políticos adultos, né? Que os representam nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas, no próprio Congresso Nacional. Dar a eles uma vivência, uma experimentação, ainda que inicial, do que é fazer política de representatividade, é uma chance muito interessante para que eles saibam aquilo que eles muitas vezes criticam, né? O seu comentário é perfeito. As pessoas não podem se basear naquilo que as redes sociais dizem, como se fosse a única verdade, não é assim. E para as pessoas poderem bem escolher e até influenciar outras, elas precisam conhecer. E se conhecer e viver essa experiência, ela terá muito mais elementos, inclusive para compor a sua própria crítica. Perfeitamente. Vereador, agora falando um pouquinho também sobre a sua atuação parlamentar. O projeto Ando pela Cidade é um projeto que foi criado pela senhora ainda no começo de seu primeiro mandato, né? Que previa, justamente, como o nome sugere, percorrer os principais corredores dos bairros de Aracatuba, identificar eventuais falhas, e que sempre foram bastantes, independentemente das administrações em que a senhora fez parte aqui da legislatura. E, mais recentemente, a senhora esteve no bairro Vila Alba. O que a senhora encontrou lá? Quais eram as principais demandas? E o que, de fato, foi solucionado? Desde o início do mandato, que eu venho andando pela cidade, a gente denominou essa atividade de programa Eu Ando pela Cidade. Depois que eu assumi a presidência, a gente também deu um tempo um pouco menor para esse projeto, por conta das atribuições da presidência. Mas somente neste ano foram 20 bairros. Então, é um projeto que eu tenho muito carinho, e a gente realmente anda pela cidade. E esta visita na Vila Alba, ela foi feita, e nós andamos pela Vila Alba, a convite do seu Cidinho, que é um morador da rua Manuel Baltazar Soares. Mas eu não estou me lembrando muito bem o nome dessa rua. Mas ali nós vimos a situação dramática dos moradores daquele pequeno bairro. E se as ruas de lá já estavam bem precárias, esta especificamente, onde moram o seu Cidinho e a dona Neide, que faz muita caridade, ela tem um trabalho há 20 e tantos anos, um trabalho de ajuda às pessoas mais necessitadas. Então, a dona Neide estava sofrendo muito, porque vão crianças também, ela faz uma festa em outubro. E a rua estava, assim, numa situação muito deplorável. A gente levou lá o dilador para ver, para que ele priorizasse, assim que fosse, que tivesse recursos disponíveis para fazer o reperfilamento, que ele priorizasse aquele trecho ali, aquele lugar. Então, foi isso que aconteceu. E, felizmente, estivemos lá na última quarta-feira, quinta-feira. E foi uma alegria, uma alegria para todos, sobretudo aqueles moradores daquela rua. O asfalto foi recuperado? Uma nova tendência de recuperação do asfalto, é isso? Isso, o reperfilamento é uma outra modalidade de recuperar o pavimento, o asfalto das ruas. E isso devolve dignidade às famílias, devolve confiança ao trabalho? Mais que isso, viu, João? Ali era um caso de segurança. Como as pedras, as britas grandes, estavam muito soltas, eram comuns as quedas das pessoas, a pé ou de moto, e quando o carro passa, o pneu espirra aquela pedra. Então, o risco de machucar as pessoas, e danificar os carros também, que estivessem estacionados. Então, resumindo, o Ando Pela Cidade, ele é um parceiro importante do seu gabinete, justamente para, inclusive, legitimar as indicações que são os mecanismos oficiais dos gabinetes dos vereadores para apresentar sugestões à municipalidade, certo? Eu sempre gosto muito de ver as coisas. É dessa atividade que a gente tira aí as conclusões. Então, o Andar Pela Cidade me traz esta informação em loco dos problemas vividos pela comunidade. Falando um pouquinho agora, vereador, que também acumula a função, que não é pouca, de presidir a Câmara Municipal de Aracatuba e cuidar da rotina administrativa de todos os trabalhos que são inerentes à casa. Recentemente, já foi colocado em funcionamento um novo elevador aqui na Câmara Municipal, que vai atender alguns gabinetes de vereadores e também, por exemplo, os gabinetes da direção geral aqui da casa, os departamentos administrativos, assim como também o legislativo. E justamente as pessoas podem ter acesso ao bloco superior aqui da Câmara Municipal por meio desse elevador. Podemos dizer que a acessibilidade da Câmara Municipal foi definitivamente ampliada? Com certeza, 100% de acessibilidade na Câmara de Aracatuba. Esse processo de instalação do elevador, do segundo elevador, para esse outro bloco, onde situam-se todos esses serviços que você se referiu, ele começou o ano passado ainda na gestão do vereador Papinha na presidência e conclui aqui conosco. E é com esse, certamente, a Câmara de Aracatuba está 100% acessível. Eu penso que é uma das poucas câmaras que tem essa estrutura e também poucos prédios públicos em Aracatuba têm essa estrutura. Eu penso que esse é o nosso trabalho principal da presidência, da administração da casa, da gestão desta casa, além de dar manutenção naquilo que já existe e inovar no que é necessário. Perfeitamente. Vereador, o tempo sempre é curto, mas os encontros são frequentes para a gente poder dar visibilidade, dar publicidade legal daquilo que realmente acontece aqui dentro da Câmara Municipal de Aracatuba. Desde já, eu agradeço a sua participação. A gente que agradece sempre a disposição para estar aí prestando contas do trabalho não apenas dos parlamentares, mas da casa como um todo. Está aí. Essa foi a participação da presidente da Câmara, vereadora Tiesa, aqui no Rádio Câmara Online. Rádio Câmara Online. Apenas uma correção, o nome da rua citada pela vereadora Tiesa lá no bairro Vila Alba é Benedito Lopes Soares. E termina aqui mais uma edição do Rádio Câmara Online. A apresentação foi de João de Paula e Suzy Faria. Com trabalhos técnicos de Márcio Paiola. O Rádio Câmara é uma produção da assessoria de comunicação e imprensa da Câmara Municipal de Aracatuba. Obrigado pela audiência. Um ótimo início de semana e até amanhã. Boa tarde e até amanhã com mais uma edição online do Rádio Câmara. Rádio Câmara Online. Rádio Câmara Online. Legenda Adriana Zanotto